Música Junho dada a largada para as festas junina No ar mais um Auge Brasil O Auge Brasil recebeu o convite dos sapeteiros biker Para participar da festa junina E nós estivemos lá conferindo muita alegria e animação Música Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém E tanto e tanto o meu amor me deixou como ninguém Música 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 Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, solte o coro Bom demais pra você, comigo o amor é melhor Te pegar, me abraçar, te encher de ver Só não é bom quando você diz que vai embora E no mês de junho também, Santa Bárbara do S Traz o Festival de Orquídeas Música Música As duas Música Olha, o cultivo de ouvida não é difícil Não é difícil, precisa ter um lugarzinho bom Precisa cuidar, ter cuidado com ela Molhar, adubar um pouquinho e curtir Até ela dar flor E quando ela dá flor, você vai ficar muito feliz Aconteceu no último domingo A procissão dos cavaleiros do Rancho Tradição O organizador e idealizador Osmar Tardelli Nos fala um pouco sobre o evento Música 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 Essa ideia, na verdade, sempre existiu. O que faltou foi oportunidade para acontecer esse momento, né? Então, aproveitando que passou todo esse período agora de pandemia, os desfiles da região, tudo acabou, eu falei, por que não juntar os amigos e fazer uma procissão? Já que esse meio do cavalo tem tanta gente que gosta, tantos amigos, então por isso eu decidi, vamos juntar os amigos e fazer uma mega avogada, uma mega procissão dos cavaleiros para reunir todo mundo? A gente precisava ter um local ideal para estar fazendo esse passeio, esse local deu certo, e começando a cuidar de todos os detalhes, para que seja um evento diferenciado do que está acostumado a ser, um evento para resgatar essa tradição. E teve patrocinadores que acreditou muito em nós e está dando certo, e a gente não pode deixar essa tradição acabar, né? Então, o maior propósito da procissão é poder manter, manter esse mundo de um cavalo mais bonito. Outra grande preocupação foi também o trajeto que a gente iria fazer, né? Porque a cidade hoje, em meio a trânsito e tudo mais, eu não queria atrapalhar isso. E também o cuidado com os animais, né? Que ia ter condições para ele de água, de sombra, o período agora é um período bastante propício também, já que o sol não é tão intenso. Quem sabe canta assim, ó? Vem com a gente! O auge Brasil fica por aqui. E você que faz algo inusitado, algo diferente, ou você vai fazer seu evento, entra em contato com a gente. Um abraço e até semana que vem!